Nos últimos meses, todo mundo dos games e internet em geral tem se movimentado contra a Blizzard Entertainment. A Blizzard finalmente deu as suas caras, mostrou quem realmente é. E agora todos os internautas, até os gamers mais dedicados e clássicos, não conseguem mais passar pano pra essa empresa. Tá se provando ser uma das piores do mercado. Ela tá conseguindo ser realmente pior que a EA em diversos aspectos. E as suas decisões são totalmente anti-consumidor. A gente já teve toda a situação do Warcraft 3, a gente teve a censura do Blitzchang. A gente teve diversas vezes em que a Blizzard cada vez mais piora a imagem da empresa. E olha, parece que eles não querem fazer nada pra consertar o que tá acontecendo. Porque as notícias mais recentes provam de uma vez por todas que a Blizzard está cagando pra você. A Blizzard está cagando pro seu consumidor. E a Blizzard está cagando para os seus fãs. Agora quem falou que vocês é online na central, e agora eu, Ad, vamos passar pra vocês essa notícia. Que a Blizzard tá efetivamente tirando os seus jogos de diversos serviços de streaming de jogos. Olha só que absurdo. Eles simplesmente não querem mais permitir que os gamers tenham acesso a esses jogos em outros serviços como o NVIDIA Now. Pois é, cara. Tá complicado a Blizzard, né? A empresa não é mais como era antigamente. A gente não consegue mais dizer hoje que a Blizzard é sinônimo de qualidade. Eu pego um jogo da Blizzard hoje e digo, hum, não é mais a Blizzard que eu conhecia. Pelo menos a EA Games, né? Você falou muito bem aí. Às vezes a Blizzard parece pior que a EA e eu concordo. Porque pelo menos a EA não censura, não é mesmo? Então assim, é muito legal ver assim como a Blizzard tá estragando a marca dela. Que ela levou anos pra conseguir os fãs que tem. E agora, tirando os jogos do serviço do GeForce, Now, que é um serviço assim, cara, que a gente trouxe um vídeo ontem e ele é incrível. Mano, é surpreendente. Eu fico muito triste porque quem perde isso é o consumidor e até a própria empresa que teria muita gente jogando seus jogos, né? Exato. Só que comprova mais uma vez que a Blizzard tá cagando pra você. Tá cagando se você tá satisfeito. Eles só querem saber de dinheiro. E que no caso eles nem vão ganhar dinheiro. Eles estão deixando, né, de ganhar dinheiro. Eles estão perdendo clientes, estão perdendo uma oportunidade de se manter relevante no mercado. E se manter como uma marca que gosta do seu consumidor. Você vai entender o porquê a gente tá falando disso. Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E como vocês sabem, na última semana a gente vem trazendo pra vocês todas as novidades do caso Blizzard. A gente já teve o caso do Blitzshank, a gente já teve o caso de censura. A gente já teve o caso do Diablo Immortal. A gente já teve diversos casos da Blizzard sendo babaca com seus consumidores. Mas esse caso mais se sente do Warcraft 3 foi de botar pra foder. Todo mundo tá se sente do que aconteceu com o Warcraft 3 Reforged. Que como eles prometeram um game remorcelizado, refeito, com novas animações, novas histórias. E não entregaram nada disso. Substituíram o jogo antigo. Foram lá e tentaram censurar a galera. Foram lá e roubaram os mapas da galera. Quando algum consumidor virou e falou. Porra, eu queria jogar o jogo clássico, meu PC no rodo novo. A Blizzard mandou o cara ir lá e comprar um PC novo. Cara, é um nojo o que tá acontecendo com a Blizzard. Tá todo mundo ciente disso. Agora, quando eles têm uma oportunidade de tentar, sabe, manter uma relação um pouco melhor com o seu consumidor. Permitir alguns benefícios. Parece que eles vão lá e cagam cada vez mais. Eles não estão interessados em melhorar essa imagem com o consumidor. Eles só se importam, é claro, com os ganhos. Cara, é só, recentemente, ontem mesmo nós postamos um vídeo aqui na Central chamado A NVIDIA botou o Google Steiria pra mamar. E nesse vídeo, a gente, por sinal, tem um título maravilhoso, né? Incrível. A Thumb também, e o Jailson tá maravilhoso. Eu recomendo vocês assistirem. Nesse vídeo... Não, sério, assista esse vídeo. É muito bom. A gente contou pra vocês a história do NVIDIA GeForce Now. Esse que é um novo sistema, um novo serviço de assinatura da NVIDIA. Que é pra ser como se fosse um Google Steiria, um Project xCloud, que é um streaming de jogos. Você paga uma assinatura mensal, ou no caso, não paga nada, porque o serviço também é gratuito. Olha só que legal. É um serviço gratuito em que você tem acesso a toda a sua biblioteca de jogos, só que por meio de streaming. Então, por exemplo, você tá lá na Steam e você tem, sei lá, Resident Evil 2 Remake. Agora você pode jogar Resident Evil 2 Remake na Steam, que você já tem, ou você pode utilizar o NVIDIA GeForce Now para streamar o seu jogo e poder jogar ele no celular, poder jogar ele no tablet, numa televisão, ou até mesmo em um computador fraco. Como a gente já sabe, o serviço de streaming funciona por meio da internet, os servidores da companhia renderizam o jogo, te enviam as imagens e você só joga. E a NVIDIA tá permitindo isso. A melhor maneira, como a gente falou, é que você não tem que comprar jogos. É claro que tem que estar no catálogo deles, porque eles têm que liberar. Mas, assim, atualmente tem, tipo, mil jogos no catálogo do GeForce Now que tá sendo coberto por esse sistema. E, mano, é de graça, velho. Você já tem o jogo. E mesmo que você não tenha um jogo que esteja nessa lista, você pode ir na Steam, por exemplo, esperar uma promoção e comprar. Diferente do Google Stadia, que você tem que pagar o preço full num jogo, tá ligado? Tipo, 60 dólares. Exato. O contrário do Stadia, que você tem que pagar pela assinatura e depois comprar os jogos nessa plataforma, aqui você já tem os jogos. A plataforma você só vai estar pagando, ou no caso, nem tá pagando. Porque, de novo, o GeForce também tem uma versão gratuita. Ou seja, simplesmente você apertar o play e aproveitar os seus jogos por streaming. É um serviço sensacional. Ele acabou de sair do beta. A galera tá testando, a galera tá falando que é de longe o melhor serviço da atualidade. E a gente tá muito feliz, tá muito hypado pra essa situação, por a gente poder testar ele aqui no Brasil. Agora, a gente tá tendo essa situação super positiva, né? Do NVIDIA, que tá liberando esse acesso aí. E como a gente falou, tem mais de mil jogos no catálogo que estão tendo suporte pro GeForce Now. Que você pode jogar nesse exato momento por meio do streaming. E aí o que acontece? A Blizzard vai lá e faz um anúncio que os jogos da Activision Blizzard estão sendo removidos do GeForce Now. Sim, a Blizzard está retirando os seus jogos do serviço de assinatura do GeForce Now. E é a galera que, mesmo que tenha comprado o jogo, não consegue mais acessar. Olha só que piada de mau gosto, né, velho? Parece que eles realmente não se importam em tentar melhorar a imagem da companhia. É, isso é uma coisa boa, né? Não é uma coisa ruim você ter o seu jogo aí. Porque a pessoa comprou na sua plataforma. A NVIDIA não tá ganhando em cima de você. No caso, a NVIDIA tá ganhando ali se a pessoa assinar ali os 5 dólares, né? Pra poder não ter fila, pra poder jogar 6 horas e tal. Então assim, ela ganha nessa parte, mas também ela tá colocando o seu jogo em evidência. Então o cara que prefere jogar em streamer, ele pode ir lá na Battle.net, comprar o seu jogo e jogar pelo GeForce Now. Então o GeForce também faz públicos conhecerem a sua loja, velho. Tem uma coisa... E outra, é tudo junto, né? Por exemplo, o servidor lá da Battle.net, o cara que tá jogando no streaming, é tudo conectado, velho. Tá jogando junto, é a mesma base de jogadores, entendeu? Então tá aumentando ali o número de jogadores jogando o seu produto, velho. Tipo, não tem como ser uma coisa ruim, sabe? É burrice, é um serviço de win-win-win. Todo mundo sai ganhando. Você sai ganhando porque você já tem os seus jogos. É só você streamar eles. A plataforma, né, o dono do jogo, sai ganhando por quê? Porque, tipo, ele não tem que fazer nada a mais. Ele já vendeu o jogo. Você só tá jogando de uma maneira diferente. E a NVIDIA já ganha também, porque ela vai tá ganhando dinheiro por meio dessa assinatura. Ela só tem que realocar serviços de nuvem. Então todo mundo sai ganhando nessa situação. Nós temos uma extensão de uma maneira de jogar. Ele já tem a venda garantida. E consegue, inclusive, mais vendas às vezes. Porque, como você falou, são mil jogos que tem o potencial de você comprar só pra testar. E sem contar que a Blizzard e os jogos são multiplayers. A maioria deles. Então, tipo, dentro do jogo você tem ali venda de lootboxes, venda de cosméticos, venda de um monte de coisa que você pode ganhar ainda com o cara que tá usando o GeForce Now, tá ligado? É isso. E a NVIDIA sai ganhando pelo fato de que ela tá com assinatura. Então, é um serviço ótimo. É um serviço realmente muito benéfico. E a Blizzard e a Activision Blizzard tá fazendo essa cagada. Hoje a NVIDIA revelou que a Activision Blizzard não tá mais dando bola pro serviço e tá removendo do catálogo da NVIDIA GeForce Now games como Overwatch, World of Warcraft e toda a franquia Call of Duty. Ou seja, é uma bela de uma facada no consumidor que só queria aproveitar os jogos que ele já tem, que ele já pagou, só que de uma maneira diferenciada. Isso aí é simplesmente ridículo, porque a NVIDIA já tem um acordo com lojas como a Steam, a Epic Game Store, a Uplay e a Battle.net, que por sinal é onde esses jogos estão rodando no PC. Ou seja, eles têm já permissão, eles já têm esse relacionamento que tá permitindo esses jogos rodarem. Por que retirar agora? E sabe por que que saiu agora, White? Por quê? Porque o serviço saiu do beta. O serviço acabou de ser lançado, entendeu? Então agora que não está mais 100% de graça, agora que liberaram as assinaturas pagas, que por sinal só custam 5 dólares, tipo 20, 30 pau, é muito baratinho o serviço premium, agora que tá tendo a possibilidade de você pagar por isso, a Blizzard, a Activision Blizzard, tira os seus jogos do serviço da NVIDIA GeForce Now. É ridículo. Isso que eu acho estranho, tipo, antes quando eu tava no beta, a Blizzard não falou nada. A galera tá jogando de graça aqui, vocês tão basicamente fazendo uma publicidade de graça aqui pro meu jogo, né? E aí, do nada, agora tem a assinatura, 5 dólares. Com certeza, velho, eu acho que 99% de possibilidade da Blizzard ter tirado os jogos dali, e a Activision também, né? Deixar bem claro, é a Activision Blizzard, não só a Blizzard. Tiraram os jogos dali porque talvez eles querem também uma porcentagem desse ganho das assinaturas, velho. Porque eles tão ganhando ali, a NVIDIA tá ganhando de uma forma ali em cima do jogo da Blizzard, né? Mas, em compensação, pra você jogar o jogo, você tem que comprar na Battle.net. A NVIDIA não tá vendendo o jogo. Só que talvez eles estão sendo tão gananciosos a ponto de querer também uma porcentagem dos 5 dólares, velho, de cada jogador. Será que isso é possível? Pode ser o grande mistério que a gente não sabe ainda do motivo, né? De eles terem tirado os jogos. Que nem a NVIDIA, nem a Activision Blizzard estão se pronunciando de qual que é o motivo disso que tá acontecendo. Mas o motivo, como você falou, provavelmente a gente já sabe. É a ganância, né? É a Blizzard querendo ganhar cada microcentavo possível nessa situação. Por exemplo, falando, ó, meu jogo não vai estar aí se você não me dar uma porcentagem dos ganhos. Então, assim, é ridículo. É ridículo mesmo porque... Isso daqui, como você falou, White, é um marketing gratuito do jogo, cara. O jogo já tá vendido. 100% do dinheiro do jogo vai pra você. A NVIDIA não ganha nada em cima disso. Ela só tá montando uma plataforma em cima do seu cliente. A pessoa tá jogando ainda com o seu cliente. Não tá jogando com alguma coisa da NVIDIA. A loja da NVIDIA, tá ligado? É tipo, eu queria fazer uma gameplay de Overwatch e a Blizzard não liberar a gameplay a menos que eu pague por ela. Que porra é essa, mano? Eu tô fazendo uma divulgação do seu produto, seu imbecil. Isso então não faz sentido. Não faz sentido mesmo. A NVIDIA, em comunicado, diz que quer trabalhar com a Activision Blizzard pra trazer esse jogo de volta. Mas que ele confirmou que as coisas estão meio complicadas por enquanto. Eles dizem também que a gente não deve esperar que esses jogos reapareçam novamente em alguns dias ou até mesmo semanas. Ou seja, provavelmente vai demorar pra esses jogos voltarem. Quissá se eles vão voltar de fato, né? Sim. Assim, é uma situação absurda, velho. Toda oportunidade que a Blizzard tem de cagar, ela caga. É impressionante. Ela realmente não tá se importando com qualidade mais de jogos. Não tá se importando com qualidade de serviços. Não tá se importando com gamer. Era uma empresa que era tão conhecida por trazer jogos que só são lançados quando estão perfeitos. Exato. Hoje em dia, olha isso. Qualquer coisa, eles cagam. Eles só se importam com ganhos. Então, assim, é uma tristeza ver o que aconteceu. Pra mim, isso daqui é só mais uma figurinha nesse livro de colecionáveis da Blizzard. Prova que essa empresa não tem nada a ver com a companhia original que a gente tanto amava no começo. A Blizzard mudou, né? Realmente virou um lixo. Não dá mais pra confiar, né? Blizzard... Vai sair jogos esse ano da Blizzard, provavelmente. O Overwatch 2, o Diablo 4. Mano, eu vou esperar sair os jogos. Vou ver análises. Provavelmente a gente vai fazer análise aqui. Mas, sinceramente, eu não tô mais ansioso como anos passados aí pra um jogo da Blizzard. Ai, meu Deus. Vai sair Diablo 4. Eu tô assim, ó. Meu Deus. Pré-venda aqui na hora. Nunca. Jamais. E eu recomendo vocês também se preocuparem bastante com o dinheiro de vocês. Antes de gastar uma grana aí grande, que é uns 60 dólares, um jogo grande, com a Blizzard, né? Porque você sabe o que aconteceu agora com o Diablo, né? Então, manerem aí. Dá uma segurada. Eu sei que vocês curtem as franquias. Eu também curto as franquias da Blizzard. Você curte as franquias da Blizzard, né? São ótimos jogos, né? Sempre foram ótimos jogos. Mas a Blizzard tá deixando a desejar hoje em dia e... Enfim. E sobre o serviço, cara. Eu acredito que é porque tá no começo também, né? A gente tem outras empresas também que não estão com os seus jogos no GeForce Now ainda. Muitos jogos da Capcom, por exemplo. Tem também da EA, se eu não me engano. Então, assim, o serviço vai crescer. O serviço vai ter muitos outros jogos chegando, provavelmente. A NVIDIA já deve estar trabalhando com essas empresas pra fazer negociações, né? Tipo, talvez eles tenham que dar uma porcentagem. Eu não sei como é que eles vão fazer. Mas, provavelmente, o serviço vai se encorpar bastante aí. E, como eu disse no vídeo passado, vai bater de frente com a Xcloud. Eu acho que o Stadia tá correndo por fora já, porque o sistema deles tá totalmente cagado. Eles, mano, o marketing deles é horrível, mentiroso. Eles, sabe quando a empresa tem a tecnologia, mas não sabe como usar? Tipo, eles têm uma tecnologia foda pra fazer um serviço da hora, mas a execução foi porca. E a NVIDIA, basicamente, tá ensinando como é que faz. E o Xcloud também, eu acho, que tá chegando no mesmo caminho. Então, a gente fica, né, só aguardando pra ver como vai terminar essa novela. Por ora, é realmente ridículo o que tá acontecendo. Eu só consigo ficar cada vez mais decepcionado com a Blizzard. Mas, né, o que esperar de uma companhia que tá mandando seus consumidores comprarem um PC novo pra rodar um jogo que eles já compraram por ele, né? Um jogo clássico de anos atrás que agora eles estão substituindo e mandando a galera, tipo, se virar. Então, assim, é o esperado. Na real, é o esperado. Eu só sei que, eu realmente espero que esses games voltem ao catálogo da NVIDIA e que o serviço se prove, né, como algo realmente bom, como a gente tá esperando. De qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo o que tá acontecendo, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a mais essa atitude babaca da Activision Blizzard? O que vocês acham do NVIDIA GeForce Now? Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre streaming de games e a Blizzard em si, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!